A 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas reabriu as inscrições. O prazo para se candidatar segue até o dia 30 deste mês. O evento tinha sido adiado por causa da pandemia do Covid-19 e agora retorna com algumas mudanças. O regulamento foi alterado em relação às provas da primeira fase. Agora, ao invés de apenas um dia para os candidatos realizarem, as escolas terão dos dias 30 de junho a 3 de agosto para aplicar os exames. Alunos que no ano passado estavam no terceiro ano do ensino médio e não puderam participar do evento por causa da pandemia, terão a chance de fazer o exame. A participação será fora da cota de cada escola e para serem classificados para a segunda fase, eles terão que igualar a nota com os demais alunos que ainda estão na educação básica.